Vamos juntos comemorarmos o aniversário do violeiro Denei! Participação especial Jadis e Jadison! Luiz Goião e Girsel da Viola, Denei e Dorivan, João Lucas e Walter Filho, Batoi, Cleber e Funeçosa e Valdirzão! Grande churrasco e a maior violada do Brasil! É dia 3 de dezembro no Rádio Clube Campos! Convites no Cugulão X e Açaí, Bom Pastor, essa vai ser top!